O capítulo anterior termina com a introdução do início do reinado de Baaza em Israel, que ocupou o lugar do rei Nadab. Deus não aprovou o reinado de Baaza devido aos seus maus caminhos. O que o sucedeu foi seu filho Elah, que depois seria traído por Zinri. Finalmente, o novo rei seria Omri, que constituiria a nova dinastia com seu filho Acabe. O reinado de Baaza foi duradouro. Deus estabeleceu como rei de Israel, mas ele também não quis obedecer as ordens do Senhor. Por isso, Deus lhe enviou um profeta chamado Jeú. O profeta lhe mostrou o juízo que Deus tinha sobre ele por não obedecer a sua lei. O Senhor mostrou a Baaza que, assim como aconteceu com Jeroboão, o mesmo aconteceria com seu reinado. E assim foi. Seu filho Elah foi seu sucessor, que ficaria somente dois anos como rei. Elah foi traído por Zinri, assim como Deus havia previsto. Foi em Tirza. Quando Elah estava embriagado na casa de seu mordomo, foi morto pelas mãos de Zinri, que matou também toda a sua família, cumprindo a palavra de Deus dita por meio do profeta Jeú. O interessante é que o reinado de Zinri não durou muito. Quando o povo descobriu, foi a Omri, general do exército. Eles foram e sitiaram Tirza. Vendo-se cercado, Zinri entrou no Palácio Real e incendiou tudo junto com ele. Então, Omri seria o novo rei de Israel. Omri foi o rei que edificou Samaria. A Bíblia diz que o mal que ele fez foi muito maior do que todos os reis anteriores de Israel. O mesmo aconteceu com seu filho Acabe, que tomou como esposa a Jezabel, filha dos reis dos Sidonios, construindo um altar para Baal, Deus dos Sidonios, e um templo no mesmo lugar em Samaria. Acabe também fez uma imagem para Deus a zerar. Acabe fez tudo de ruim, provocando a ira de Deus, que era o Deus verdadeiro. Embora possamos ver que Deus é quem aprova ou desaprova os reis, é evidente que o livre-arbítrio de Deus está sempre presente para todos nós. No reino de Judá, haviam escolhido adorar ao verdadeiro Deus. No entanto, no reino de Israel, haviam decidido não obedecer a Deus. Todos os dias, Deus lhe oferece sua graça, seu perdão e seu amor. Ele quer transformar você e renovar as suas forças. No entanto, ele não anula a sua escolha. Respeitosa e carinhosamente, Deus lhe oferece o livre-arbítrio para que você tenha uma escolha de amor por ele. A pergunta é, que caminho você deseja percorrer? O caminho dos conselhos de Deus ou o caminho que pode levá-lo à perdição? O desejo de Deus é que você ouça a sua voz e decida por ele. E aí, você aceita o chamado de Deus? Aceite o chamado de Deus agora e sua vida tomará o rumo que Deus gostaria. E um dia você receberá a vida eterna. Um ótimo dia para você! E aí, o哪裡 que dá o Deus? E aí, o próximo dia. E aí, o próximo dia.